Oi! Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Conosco tudo chique e bacanizado, graças a Deus. Palco do momento... BALDE! De novo! Gente, estamos aqui de castigo, né? Porque chovendo, muita chuva, desde que nós chegamos aqui, nós aproveitamos um dia ou dois dias só na praia, ali, pra caminhar ainda, gente. Não deu pra gente sair pra aproveitar mesmo, né? Tem muita gente aí que nós estávamos vendo, hoje, eu saí pra ir no mercado, gente, só. E aí eu vi que tem gente indo tomar banho de mar, mesmo na garoa, na chuva, estão lá aproveitando, porque quem veio de férias, né? Pra poder curtir um pouquinho e acaba gastando, né, gente, pra cá e não pode aproveitar. Tá, tá, o tempo tá horrível e o pessoal tá saindo assim mesmo, só que a gente não saiu. Tá frio. Tá friozinho, ó, não tá assim. Tem que ficar o frio pra... Um ventinho, né? Um ventinho, mas... Um ventinho. Ah, uma brisa que... Hoje eu tava o dia todo de blusa, agora que tá quentinho. É, melhorou agora, só pensa. Tchau, tchau, tchau. E aí a gente saiu só pra ir no mercado e pra comprar hotelzinho. Gente, ele é terrível. Ele não para, não tem parança, meu Deus do céu, não sei se é que desliga. E aí a gente saiu pra comprar massa de hotel, porque a gente vai inventar um patrãozinho, né, Babi? Vem inventar algo. Só que a carne a gente já fez, tá prontinha. E agora é só... X de prato? X de prato? É, eu não sei. Vocês iram olhando coisinha? Eu nunca mais... Olha só, não sei se vocês conseguem ver a gente daí, antes que já aparece. Mas pense num bichinho levado. Nossa, faz alguns anos quando eu não faço pastel. E eu também faz tempo. E aí a Vagia aprendeu com... Com a fó dela, né, Babi? De colocar água em volta. Tá valendo. É. Mas eu me coloco. É, o que mais? Agora, abrir, né, o pastelzinho. Ah, é interessante. Tirar o plastiquinho. Vocês não fazem aqui? Dá, né? Vamos pondo ali, então. É, o Akin não faz o azul. A gente só precisa de ajuda. Não liga, a gente tá bem cansada. É. Pra variar, tarde. Sempre tarde. Você ia fazer ali? Não liga, gente. O Chico e Teco já não tá muito em órbita. Você não tá entregando, não? Não tá. Obrigada. De nada. Quer ir passando a água já? Já, mas nem seca até colocar o... Não, mas tá pronto. Porque a carne já tá pronta. Não quitamos esse plastiquinho. Mas se for abrindo muito, vai secar a massa, não? É. Verdade. Vou colocar aqui. Não atrapalha. Não. É. Quer que te ajude? Não. Não. É. É. Vai para quando a... Atenção. Vou pegar duas colheres. Vamos botar a carne aqui. O que? Você tá um pouquinho de costas pra cá, amor. Pois é, isso ficou. Eu acho que eu tinha que colocar aqui, fazer aqui, não? Porque senão eu vou ficar de costas aí pra vocês. Não sei. Mas eu vou ficar aqui, ó. Mas eu vou ficar bem em cima da panela. O que que tem? A panela tá um pouquinho quente. Então eu vou desligar já aqui. Não, papi, eu acho que é melhor ali mesmo, né? Eita, nóis. Senão eu não vou ficar de costas. Olha só. Hum, carninha boa. Ficar mais uns 3, 4 dias aí. Eu acho que eu vou pegar, eu vou engordar uns 5 quilos. Porque a gente só come, né, babi? Pensa numa criança arteira, gente. Porque olha, meu Deus do céu. O meu bebê já com 23, né, babi? Como mãe, não revela a idade de mim, né? Desculpa pela minha delicadeza. Meu bebezinho já tá grandinho. Ela errou, você segue. Ah, tá. E a mãe é 22. Acho que cabe, acho que assim é melhor. Senão a gente vai comer um pastel de vento. Tô deixando ainda com o plastiquinho. Porque eu vou tirar só na hora de fritar. A passagem pra não ressecar a massa. Assim que nós aprendemos, né, babi? Uhum. Então, antes que vocês falem que nós vamos fritar com o plastiquinho. Olha o teu bebê. Eu não vou nem desenhar nada. Dá conta da tua criança, babi. É ver que ele só tá tentando, né? Ele não vai conseguir. Tudo que a gente vai fazer aqui dentro de casa é um olho no telzinho. E no que você vai fazer. O que você vai fazer, sim. Uhum. Meu Deus, ele não tem parança, gente. Não para, não para, não para. É o dia inteiro, assim. Ele só tem sossego a hora que ele dorme. A gente coloca ele na casinha dele pra dormir. Isso mesmo. Acorda às seis da manhã chorando. Para a babi tirar ele da casinha, para ele fazer pipi. E ainda, gente, estamos aqui. Não saiu carga ainda. Vamos ver. Eu acredito que amanhã... Amanhã é para sair já. Já não, né? Na verdade, eu achei que ia chegar aqui. E... Já ia virar. Mas tá bom. Deus sabe todas as coisas. Era para ficar, né, babi? Estou me ajudando com o telzinho. Nossa, nem fale. Uma ajuda a outra. Porque a babi ajudando com os vídeos. E eu ajudando de outras formas, hein? Que o bichinho é levado. Olha, agora ele ficou assim, quietinho. Olha que bonitinho. Ah, mãezinho. Cantinho. Aham. Só não vou mostrar para vocês aí, gente. Porque não tem como mexer em comida e mexer no cachorrinho, né? Mas eu tô com uma vontade desse pastel. Nossa, eu também. Eu queria mais e pelo menos dois cadastros. Mas era o que nós trouxemos, né? Que a gente foi lá no... Trouxemos. A hora que eu vou ver os vídeos, eu como as palavras. Estou meio cansada. O que você falou? Olha. Saiu. Saiu. Olha. Olha. Eu falei, olha. Eu não entendi o que ele falou. Entrando dentro do... Agora é o ano. Do armário. Chiquinho. Você sabe fritar, babi? Posso fritar. Quer continuar aqui, então? Você tem aquela furadinha, né? Ah, eu já tirei o plástico, olha. Nem liguei. Então tá, eu vou por 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 por. Ah, eu acho que tem ali. Não, eu encontrei. Posso por? Poder? Nossa, super normal. Sim. Vamos colocar com o quê? Vamos colocar assim, ó. Pronto. É que o cozinheiro vai expõe as coisas para o meu nome. Ah, isso aqui é isso aqui, ó. Esse negócio que expulou, né? Ah, isso aí. Nossa, melhor usar a colher mesmo. Não, mas ele vira. É melhor. É mais comprido. Eu acho, né? Quem que era isso? Mas a minha vida... Não. Meu Deus! É porque as coisas a gente deixou lá em máquina. Olha, sabe como que é? Olha o caberandinho. Não tá. Só que você tem que cuidar para não se queimar, hein? Pelo amor de Deus. É o que for de dois em dois, né? Se você conseguir controlar como queimar, não é assim. Então, pega ali. Eu tenho medo. Minhas costas de se queimar. A mãe não sabe que eu moro sozinha já. Mais fozinha? Putinho. Só um putinho. Bem caramelo. Onde que está o negócio de escorrer? Você vai ficar aqui? É. Aê! Tá ótimo! Olha a prática! Não, é a primeira vez que a gente faz pastel junto. É, é a primeira vez mesmo. Primeira? Não, não é a primeira. É o menino não, pronto. Eu, quando eu era criança. Então, já faz um tempinho. A mãe cozinhava muito, quando eu era criança. Coisas nossas. É verdade. É maravilhosa. Olha só, gente, como a gente perde a prática. Olha a Bábio o que ela está falando aí. Cozinhava pra caramba mesmo. E, mas sempre fui magrinha, magricela, né, Bábio? Sempre. Bem magrinha. Aham. Só que depois de alguns anos aí, agora a gente... Mal sei cozinhar. Um arrozinho. Olha só, deixa eu botar a mão no cabelo. Não, não, olha aqui. Deixa eu lavar minha mão agora. Ainda sobrou carne, gente. E olha a quantidade que a gente fez. Vamos. Bastante pastel, né? Cuidado com a paninha. Vou pegar o torrado. Parei. Falei tanto do torrado. O único que saiu é o torrado. E aí? Bom? Uhum. Bom, né? Acho que eu torraria outros. Não. Então torraia esse, já. É. Uma delícia, gente. Muito bom, né, Bábio? Uhum. Então, gente. Então é isso aí, ó. Hoje. Nós estamos aqui dentro de casa, fechado, porque tá chovendo pra caramba. E aí amanhã eu não sei ainda, né? Se nós vamos viajar ou não. Mas aí eu vou reportando pra vocês conforme... Conforme eles falarem pra nós, eles sentem que vai, não vai, tá bom? Então é isso aí, gente. Nós agradecemos aí a companhia de vocês e que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL